PUNHOS DE DRAGÃO Distribuição China Vídeo A versão brasileira Aldivision Rio A CIDADE NO BRASIL MACHIMOS MACHIMOS APANTE A BACILIDILE OU COMPLETE A CIDADE NO BRASIL LOS ACORTIMOS Não é que os inimigos estão se aproximando. Vamos atacar. Os inimigos estão se aproximando. Determinem a distância e preparem para disparar. Não é que os inimigos estão se aproximando. 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 Aí, em que acabou? Aí, de frente eu não estou segurando o segundo... retirado! A pressão está tirando o outro. Vamos embora, Alvo. Vamos procurar! Vamos! Halt! 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 Tio Zang! Tio Zang! Vocês também? Tio Zang! 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 O frio da Sá de Lá é para moço. Finalmente, nós vamos para trás. O frio da Sá de Lá é para trás. A Sá de Lá é para trás. O frio da Sá de Lá é para trás. O frio da Sá de Lá é para trás. O frio da Sá de Lá é para trás. O frio da Sá de Lá é para trás. O frio da Sá de Lá é para trás. O frio da Sá de Lá é para trás. O frio da Sá de Lá é para trás. O frio da Sá de Lá é para trás. O frio da Sá de Lá é para trás. O frio da Sá de Lá é para trás. O frio da Sá de Lá é para trás. Tio Zack. Tio Zack. Tio Zack. Tio Zack. Obrigado. Agora, deixa que eu surfei. Eu pensei que não viria mais você. Tio Zack, se não fosse pelo senhor, eu não estaria aqui hoje. Saúde. Saúde. O que houve? Ainda tem estilhaços no corpo? O médico disse que é melhor não tirar. Porque uma operação pode ser muito perigosa. Olha, tia, experimente isto. É o melhor do nosso vilarejo. Escute, você pode beber. Fique tranquilo, eu já estou acostumado a beber. E nunca passei mal. Tio Zack, esta pedra que me deu está aqui. Tio Zack está cada vez mais verde. É, olha. É linda. E verde. Olha. E a sua filha? Ela... Morreu. O quê? Muito bem, Jett. Vamos nos deitar. Você dorme na cama e eu no chão. O que é que é isso? A gente divide a cama. Não, nada disso. Você está mais cansado do que eu. Você dorme na cama e eu no chão. O que é isso? Esqueceu que ronca é? Ah, eu me lembro daquela noite que se você não roncasse, eu não teria acordado e teria sido morto pelos japoneses. O que é isso? Nova técnica de Kung Fu? O que está fazendo? Este é o único jeito que conheço para curar soluços. Escute. Tome um pouco de chá. Beba sete goles. Sete goles? Quem ensinou isso? Essa é a arte da guerra. Eu nunca tinha visto nada assim. É, muito bom mesmo. Que bonitinho, hein? Deixa experimentar. Ah, mas que gracinha. E aí, o que eu te disse? Compre! Deve um pouco. Ah, eu não. Vem pensar. Obrigado. Antiguidades, antiguidades. Estou vendendo todas as peças. Compre aqui. Por apenas 80 mil, vocês podem levar essas peças? Para ladrão, só falta máscara. Antiguidades, antiguidades. Dez mil. Eu custo apenas dez mil. Dez mil por você. Sim, senhor. Me compre por apenas dez mil. Me leve para sua casa, por favor. Não, só falta mais de dez mil. Não, só falta mais de dez mil. Não quero mais doar de nada, senhor. Eu sim. Não, só falta mais de dez mil. Não, não, só falta mais de dez mil. Não, só falta mais de dez mil. Cuidado! Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu estou bem. Ei, falecido! Você é maluco? Cuidado! Quero ver você sair. Sabe? Saia! Saia! Está bem? Nunca mais faça isso. Tome o dinheiro para o médico. Fique com seu dinheiro. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? 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 O que está acontecendo? Quase atropelar. Agradeceu um garoto. Está tudo bem. Não tem problema. O que acha melhor do que nós? Não esqueça de se cuidar disso. Não, não esqueça de se cuidar disso. Sim, obrigado. Até logo. Não, esperem. Mas o que é isso? Está sob controle. Vamos. É corajoso, nos veremos. Ele vai escapar assim? Amigos, vamos acabar com o carro dele! Vamos! Várem por isso! Jett, não se envolve. Ele precisa levar o cachimbo. Afaste-se, não se envolve. Por aqui, vem! 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 Vamos pagar uma bebida para ele. Vamos até o bar. Vamos lá! Vamos beber! Vamos! Vamos! Eu quero você, casa de mim! Vem cá, gostosa! Isso! Valeu! Muito bem! Vem! Casa de mim! Chega aqui! Casa de mim! Vem! Vem! Eu conheço aqui muito bem! Vão adorar! Vem! Que lindo! Vem! 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 Que lindo! Vem! 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 Vão beber o quê? Cerveja. Muito bem, cerveja. Quatro cervejas para cá. É assim que é um barco? É. Nem todos são iguais. Neste aqui tem luta de boxe. Aqui podemos ver um povo de briga... e algumas galinhas... e algumas garotas que adoram sair com homens espertos. Todos gostam disso, mas precisam ter dinheiro. Entendeu? Você está linda. Linda mesmo. Moça! Quer dançar? Eu quero. Vamos dançar sim. Por que não? Vamos lá. Vamos lá. Muito bom. Ei, você aí. Mais uma cerveja. Sim, sabe. Agora mesmo. Ih, olha só para isso. O que você acha que isso aqui é, hein? Que que é, Tony? Para com isso. É, o que você está fazendo, Tony? Oh, rapaz. Ah, Tony? Para com isso? Ficou maluco? Olha só. Olha só onde ele caiu. Ai, garotão, melhor aguardar que você pode precisar mais tarde. Oh, rapaz. Oh, você... Os japoneses arrancaram as suas bolas, é? Você não sabe o que fazer com isso? É, ele parece bem inseminável. Ah, isso aí, cara. Me empurra, não. Eu não entendi nada. Qual é a graça? Eu não entendi nada. Gal errado eu tiro em barro em barro? O que é que você diz? No setor corte aqui em barro. Quem é травão? Descate comigo. Ó, o que é isso! O que é você? Você é naquele setor homestim можем ou quer evoluir os pastos? É, que você é chatinha, certo, carinha? Você quer apanhar também? Maneiro desgraçado. Você está ligado? Sim, estou. Ei, você aí. Briga comigo. Briga comigo. Se aguentar três minutos, isso aqui é todo o seu. Eu devo ir. Se aguentar três minutos, o dinheiro é seu. Ele vai cair rapidinho. Vai lá. Esses miseráveis são suportados. Acabe com ele. Vai. Senta aqui. Vou passar uma passagem aqui. Pode deixar. Vem. Vamos apostar. Vem, Chefe! Vem, Chefe! Temos que apanhar nosso co-patriota, não acha? É isso mesmo. Vão apanhar, ele vai vencer. Por favor! O que você acha? Você já não lhe faz ganhar dinheiro, é um bom tempo, não é? Vamos lá, apostando. Está com medo, por acaso? Se estiver com medo, mande-se, ou então volte para a sua mãe. Eu aposto no bem dele, ele vai vencer. Vai, sim. O juiz, venha aqui em cima. Estou indo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu já estou pronto, pode vir. Espera aí, espera aí, escutem as regras primeiro. Escutem, vocês não podem atingir abaixo da barriga. Sem enjoelhadas, sem enjoelhadas. Quero uma luta justa. Podem começar. Está na cara, está na cara. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vem. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O que você está fazendo? Você viu o que ele fez? Ele está aos outros pés. Isso não pode. Tudo bem, tudo bem. Não pode usar as pernas, entendeu? Tudo bem. Viu? Não é possível! Estou desgraçado! Ele não pode usar o cotovelo. Não pode usar o cotovelo. Para o que? Sem o cotovelo? Como eu lutar? Croque, pilôcro! Calma! Carma! Verdade! порa! Não pode fazer isso com ele, isso é contra as regras, contra as regras, contra as regras, como assim, não vale cabeça, nem cotovelo, nem pernas, como é que eu vou lutar, você tem que lutar de acordo com as regras, ah, então vou tirar as luvas, não, não pode, não pode, não posso, então eu desisto, Você disse que não podia usar as pernas, agora podem, podem lutar vocês agora, você, filho da mãe, vem lutar, Um, dois, três, quatro, carinho, Eu vou perder Pare, pare, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tudo bem? Sete, vai, gol! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, for! Um, dois, três, quatro, cinco, 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 sete, oito, nove. Mas é melhor do que nada. Para você. Para mim? Mas e você? Ainda tem esse aqui. O que tem? Tudo é uma coisa. Vamos embora, então. Por favor, moço, me compre. Moço. Você já comeu? Olha aqui. Não, calma, calma, calma. Tem para todo mundo. Para você. Vai ser. Isso aí, calma. Calma, calma, calma. Não, 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 calma aí. Calma aí. Não, 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 gente, por favor. Calma aí. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vai! Calma aí. Calma aí. Ponto, meu amor, o que é? Tio Zhang, o que foi? Nada, vamos embora. Disse para ter cuidado, mas não me escuta. Eu ouvi que hoje queimaram um carro americano. Não foi nada, eu estava lá. O quê? Não se preocupe, eu fiquei só olhando. Olha, eu tenho dinheiro, vamos comer do bom e do melhor hoje. Vem, vamos de rique-chá, eu empurro, tá? O que está acontecendo com você? Ah, eu vou trabalhar com o senhor. Quando arrancar com rique-chá, eu vou ajudar a empurrar por trás. Tá bom? Comentem. É muito bom, cara. Não sei. O que está acontecendo com você? Está com um pouco mais. Foi um pouco mais livre do que o senhor Alves. Foi um pouco mais entre suspeitos. Então, vai. Não tem problemas. E não tem problemas. Não tem problemas. Não tem problemas. Mas a culpa é de um pouco mais para que os minhas vidas, E aqui também. O senhor devia consertá-lo, não acha? É muito fácil dizer. Se eu não tivesse vindo com tantos defeitos, eu nunca teria comprado esse rickshaw. Olha, vamos fazer o seguinte. Você vai comprar algumas peças e vamos consertá-lo hoje à noite. Estamos combinados? Tá bom, Tizanga. Olha, fique com isso. Não, guarde para você. Eu já vou. Tirem as mãos de mim. Qual é? Você vai se divertir. Confia em mim. Perdão, passei. A gente vai se divertir. Qual é? Não. O que você está fazendo? O que você está olhando? Qual é? Vamos embora. Andando. O que foi? Não. O que você está fazendo? Não. O que é isso? Agora, para mim... O que eu estou fazendo? O que é isso? Todo-lhe? Não é nada. O que é? Você vai me dizer? O que é? Não vai andar, não? Anda, mais rápido! Não! Não faz isso! Não está me ouvindo? Eu disse para andar mais rápido. Mais rápido! Não! O que foi? Para! Para! Não seja difícil comigo. Não faça assim. Para! Eu nunca vi uma mulher tão vulgar como você. Espera aí! Volta aqui! Seu desgraçado! O que você fez? Animal! O que você fez? 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 Quer andar de rikishá? Para que é isso? Por favor, entregue ao Sr. Zhang. Conhece o meu tio Zhang? Sim, andei de rikishá com ele há um mês. Sei que está doente e precisa do dinheiro. Não se preocupe, não vai me fazer falta. Eu posso levá-la para casa. Tudo bem, eu moro no edifício Yuichang 8. Ei, você viu o Chuck? Não, não vi não, por quê? Eu quero devolver o dinheiro dele. Jack, você viu o tio Zhang, a esposa dele? Não. Tem trabalho de parto? Não, não vai me enxergar. Eu vou levar para ela. Eu vou levar para a casa. Eu vou levar para o hospital, ok? Ok. Tudo bem. Aguenta firme, aguenta. Nós vamos chegar logo. Por que você não aparece mais lá no bar? Está com medo da gente? É isso? É, você luta muito bem. Por que não luta por você? É, isso mesmo. Não se preocupe. Quem é essa mulher? É sua mãe, por acaso? Não vai passar, não. Vamos voltar agora. Não, não, não. Olha aí, você curtiu. Vai, corre atrás dele. Corre atrás dele, anda. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vai, André! Pega-se! Uh! peerage, tira-se! Tunhamos do meu carro sempre! Tudo bem, tudo bem. Chegamos. Tenha cuidado. Não se preocupe. Seu marido já está vindo. Calma, calma. Vem. Escuta aqui, otário. Nós vamos quebrar o seu rikishá. Ele agora é nosso. Não! Voltem aqui! Não vou com isso! Isso é meu! Voltem aqui! Voltem aqui! Voltem! Voltem aqui! 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 Ae, cara! Se deu mal, é! Está querendo confusão? Desculpe. Vai fora daqui! Vá fora daqui! Quero ver isso brilhando! Olha! Chefe, sabe aqueles caras do outro dia? De quem está falando? Aquele marinheiro que eu enfrentei no ringue. O que você quer com ele? Aqueles fuzileiros que pegaram meu rikishá. E eu nem paguei ele ainda. É mesmo? É. E é o canhapão do meu tio. O que é que está falando? Quer dizer, o que está fazendo? É, o que está corrupto? O que está fazendo? Saberá, se a gente conhece para quem está acontecendo. Mas eu... Garoto, Peggy, eu respeito você. Você é um lutador. Isso aí não é nada. Olha, vamos fazer o seguinte... Eu trabalho aqui para o senhor e... Isso não é necessário. Olha que... se não me deixar trabalhar... Eu não aceito. Será que você insiste? Tudo bem. Eu tenho mesmo um trabalho para você. Mas é um trabalho duro. Eu não me importo com isso. Eu estava procurando um sparring... Só por uns dias. Agora, se você estiver interessado... Um trabalho como sparring? É. Olha. Aí, aí, apanhou feio, hein, cara? Sem problemas. Por alguns dias... Eu posso fazer isso. Mas você não pode revidar. Não se preocupe. Eu entendo. Está tudo certo. Quando eu começo? Pode começar agora, se quiser. Tudo bem? Entra no rincos. É. Isso é possível. Mais um pouquinho. Eu posso mais ver. Vamos fazer uma luta. Por que não faz? Ele devia ser meu sparring, mas ele está revidando. Certo. Escuta, rapaz, você conhece as regras. Você sabe que um sparring não pode revidar. Ele vai pagar pelo que fez. Não, não, parem com isso, parem, parem, parem com isso. Ei, rapaz, você não pode revidar. Se você não parar, eu vou ter problemas. Você está me entendendo? Eu me demito. Não pode se demitir assim a tarde demais. Se você sair daqui, esses caras vão me matar, sabe disso? Eles vão quebrar o meu bar todo. Por favor, rapaz, eu imploro. Me ajude agora, está bem? Não me deixes nessa situação. Eu estava tentando ajudar você a consertar seu xó. Se você for embora, esses caras vão me matar. Pense um pouco. Pense um pouco. Não, por favor, não revide. Não pode fazer assim, senão eu estou acabado. Vem. 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 Revolta! Revolta! Parem com essa briga! Vem! 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 Data do Caio, vai sair... Caio! Bate mais um, mais um, ele caiu. Acabou. Acabou. É isso aí. Muito bom. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. É uma bagunça. Eu gostei. Eu agradeço. Eu afirma. Eu tenho muito medo. Não é uma coisa? Eu vou ficar. Eu vou ficar. Não, eu dei minha palavra. Eu vou vir. Eu vou pagar uma roda para todo mundo. Vamos lá. Não, não vai caçar. Não vai caçar. Onde eu paguei? Onde eu paguei? Obrigado, senhor. Aqui, senhor. Toma o seu dinheiro. Ele virá amanhã? Virá, sim. Ele me prometeu. Tem certeza? Sim, senhor. Tudo bem. Fez tudo direitinho. Até amanhã, senhor. Até amanhã. Tchau, velhinho. Quem é? Sou eu, né? Oi. Tudo bem? Sente-se. Sente-se. Você está bem? Estou bem, sim. Eu estive no bar. Eu vi tudo. Olha, eu sugiro que não faça mais aquilo. Ah, eu prometi que faria e eu vou cumprir. Eu já recebi o dinheiro até. Além disso, eu não quero que o dono do bar tenha problemas. Entende? Aquele homem é um pilantra. Ele combinou tudo com o marinheiro antes da luta. O quê? Eu mesma vi e não mentiria pra você. É melhor você não voltar amanhã. Eu vou. Eu quero arrebentar aquele desgraçado. Eu paguei o dinheiro. Você está bem? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. É melhor que o dinheiro pode gastar em mim amanhã. Ele vai morrer. Você é uma vergonha para a marinha, seu filho da mãe. Não é assim que se vence. Não se paga a um cara para apanhar. Jed, você devia desistir. Não se preocupe, está tudo bem. Só quero dar uma lição nele. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Depois que eu acabar com ele, vou pegar você. Deve estar havendo algum engano. Olha quem está ali. Olha o cara ali. Você está tão bonitinho. Só que não vai aguentar a porrada de hoje. Sobe aqui. E diz a ele para calar a boca. E vamos começar. Está pronto, senhor? Não enche. Eu não vou lutar hoje. Ele vai lutar. Lembra de mim? Já nos conhecemos. Vai lutar comigo, não com Bailey. A luta não é com Bailey, é com ele. Por que eu tenho que lutar com ele? Ele não entende por que vai lutar com o senhor. Esse homem desonrou o uniforme dele e eu não posso suportar isso. Você é um lutador muito bom, quero ver se também é bom comigo. A luta terminará quando um de nós desistir. Eu vou acabar com você e nunca perco. Você não precisa lutar se não quiser. Não lute, Jet. Ele vai te matar. Se não quiser lutar, direi a todos que é medroso. Põe o seu rabinho entre as pernas e dê-o fora daqui. Nós somos chineses e não animais. Nós somos chineses e não animais. O que é que nós somos? Põe a fazer. Vamos começar. Atenção, senhoras e senhores, o Capitão Reis vai representar a Marinha dos Estados Unidos. Ele é o nosso homem. Vamos todos torcer por ele. Vamos lá, amigos. Vamos torcer. Vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Parem. 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 Por favor. Parem. Vocês vão destruir o meu bar. Parem. Não podem brigar assim. Por favor. Estou pedindo. Parem. Alô. É da polícia? Olha. Tem uma briga aqui no meu bar. São os marinheiros e os chineses. Eles estão quebrando tudo. Venham logo para cá, por favor. Venham. Um dinheirinho. É um dinheirinho. Mas tudo foi para cá. Não. Parem barata para cá. Não. 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 Por favor. Por favor. Para de brigar. Para de brigar. Por favor. Para de brigar. Todos. Todos. Parados. E aí, vamos saindo daqui, ó. Vamos saindo daqui, cara. Vamos embora. Eu perdi tudo, eu perdi tudo, acabaram comigo. Vamos lá. 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 Por favor, tio, se acalme, se acalme, isso é uma vergonha. Eu respeito você, você é um cara legal, mas por que bateu nela sem motivo? Ela salvou a minha vida. Sabia? Em vez de agradecer a ela, você bateu nela. Por quê? Por que fez isso? Acha que tem esse direito? Por que fez? Porque ela é minha filha. Mas e daí? Pode bater nela? Agora entendi. Você... Não vai embora, não. Já esqueceu a guerra? Você ficava dizendo para todo mundo que queria ver a sua filha de novo. Depois você me disse que ela havia morrido. E eu acreditei em você. Então você mentiu para mim? Você mentiu? Por que fez isso comigo? Você não acha que é o bastante? Pode ser uma vagia, mas é um ser humano. Não esqueça que o sobrenome dela também é Zhang. Tudo bem? Pode gritar. Fale mais alto. E você não tem que ver a sua filha. Todos vão saber que a minha filha é uma prostituta. Todos sabem que eu criei uma prostituta. E o que tem isso? Quem liga para o que os outros pensam? Você não sabe de nada. Tudo bem. Eu admito. Eu não sei de nada. Mas agora o problema do senhor é que o senhor está ficando velho e... Velho o quê? Pode falar. Velho e teimoso. Está ficando velho e teimoso. Saia daqui. Eu não preciso dos seus conselhos. Vai embora. Eu não quero que volte mais aqui. Tudo bem. Eu vou, sim. Eu prometo que não volto mais. Pode contar com isso. Eu não quero que volte mais aqui. Quando eu era criança, meu pai me trazia para a praia. Eu ficava feliz quando achava uma concha. Eu compara uma com ela. O pai me amava muito. É, eu sei que sim. Você não pode culpá-lo. Eu não devia ter desonrado ele. Se não fosse pela guerra... e pela morte da mamãe... teria sido diferente. Olha, Ana, eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que trazê-lo de volta a você. Tio. Tio. Eu quero falar com você, tio. Disse que não voltaria mais. Peraí, foi bom comigo. Eu não tenho parentes, não tenho para onde ir. Para onde mais eu poderia ir? Tio, me dê uns conselhos. Te dou qualquer coisa, menos conselhos. Tio, eu estou apaixonado. Está? E a culpa é toda sua. Se não tivesse brigado, não teria ido embora. E se tivesse ficado em casa, não conheceria a garota. E se não conhecesse a garota, eu teria... Então, a culpa é minha. Devia agradecer. Ah, tio, eu tenho que ver. Ela tem olhos bonitos e grandes, deste tamanho aqui. E tem um narizinho bonito também. E tem uma boquinha. Ah, é uma coisa linda. Parece esse amendoimzinho. Acabou de engolir a boquinha dela. Ah, e tio e o corpinho. É lindo. Mas ela... Qual é o problema? É prostituta. Só que ela foi forçada a viver disso. E se não fosse a guerra, ela não seria assim. São coisas que acontecem. O tio... Ela falou que vai largar essa vida. É. Mentira. Mentira. Minha filha é prostituta também. Assim como sua namorada. Eu sei. Nenhuma mulher gosta de ser prostituta. Se ela quiser desistir, ela merece uma chance. É, é isso mesmo. É o que eu acho. E aí? Quando posso apresentá-la? Traga daqui quando quiser. Ah, ela está lá fora. Eu vou trazê-la agora. E aí? Mas o que é isso? O que estão tentando fazer? Saia daqui! Tio! Calma agora! Calma! Calma, tia! Desculpa daqui! Calma! Não, não vai não. Tio, já esqueceu o que acabou de dizer? Você pode perdoar qualquer mulher, mas a sua filha não, não é? Ah, eu já sei. Está na cara, não está? Mas você sabe por que ela virou prostituta. Acha que ela gosta disso? Já que você é tão teimoso, fique sozinho o resto da sua vida. Está bem? Papai! 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 O que é? Entra. Por favor, não fique triste. Olha, não comemos ainda. Isto aqui está uma bagunça. Está bem, mas a comida deve estar gostosa. Eu vou arrumar tudo. Papai! Eu vou buscar um pouco de vinho. Pode ir, filha. Filha! Não esqueça do meu favorito. Claro que não, pai. O que vai querer? Ainda sei que não tem mais. Não é, conventions! Não tem mais, não tem mais, não tem mais. Mas está aqui no quarto do pai. Não tem mais, quero ver. O que é? Uma garrafa de cáol e grangue. Uma garrafa de vinho. Olha só que tal dia. Vamos levar ela. Vá. Vai, larga, larga! Não tem mais, legal. Fica quieta! Vá, larga! Ei, não é a filha do Zhang? Boa vez. Para a minha filha? Onde ela foi? Aqueles americanos lhe levam no jipe. Vamos! O que faremos? Vamos atrás deles. Me ajudem, vamos. Para, por favor! Para! Para, para! O que você está fazendo? Não sabe desculpar. Ela fugiu! Vai atrás dela! por que fofinha no botão? Não por que fofinha toda? Morra, desculpa, desculpa. Não, o que fofinha? Você sabe o que é? Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Então o que é o que é o que é o que é o Senhor? Temos que regularmente. Tem que vir a obedient-feira. Herói! A perda-la! Com licença! A perda-la! Queria fugir. Não! 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 Tinho, tudo bem? Eu estou bem. Vai salvá-la. Espera aí! Onde está Nar? Não terminamos nossa última luta. Vamos terminar agora. Onde ele está? Vem aqui, levanta! Vem aqui. Você está gostando, não é? Sua batia, vaca-pura! Por favor! Não! Vem aqui! Você está gostando, não é? Sua batia, vaca-pura! Por favor! Vem! Vem! Não! Diga! Não! Vem! Diga! Tem! Então, você está muito melhorando. Não! 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 Tio! 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 Meu Deus! O que foi que fizeram? Não fui eu, não! Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! O que o seule eu pedi sempre é feito? Não fui você tá fazendo? Tio! Tio! Cor następante. Ser jogada possa e você caramba não perder. Seu desgraçado, você já nos causou muitos problemas. Levanta. Você quer brigar, não é? Então briga-te. Olha aqui, garoto. Vocês enfrentaram os japoneses durante oito anos, mas eu te quebro em um dia. Já que se acha tão bom assim, por que não prendeu os americanos? Cala a boca. Já chega, senão vamos matar o garoto. Está tudo bem, não precisa se preocupar com nada. Não se preocupe, sem problema. Vocês querem fumar? Podem fumar, americano. Cigarro americano? É, é americano. Aqui, ótimo. Lá. Onde está o professor? Vamos lá. Com certeza. Eu espero que não afetem as relações entre a China e os Estados Unidos. Por favor, entrem. Obrigado. Espera aí! Por que estão soltando eles? Eles são assassinos! Que leis nós temos aqui? Não podem ficar livres! O que estão fazendo? Desgraçados! Me tirem daqui! Me soltem! Me tirem daqui! Me deixem sair! Eu quero sair daqui! Me tirem daqui! Me tirem daqui! Me tirem daqui! Dê também! Me tirem aqui! Me tirem daqui! Dê também! O que é isso? O que é isso? Capitão, eu não tive culpa, aquele cara ficou maluco, eu estou dizendo, foi ele, eu não podia fazer nada, ele tropeçou e caiu... Cala a boca! Senhor, por favor, eu estou dizendo a verdade, foi o que aconteceu. Ah, a droga, vamos tirar isso daqui. Tá, eu ajudo. Chega para o lado. Eu vou empurrar isso aqui. Vamos lá. Capitão, vem aqui. Capitão, ajuda aqui, por favor. Vamos lá. Vamos lá? Agora, hein? Ei, o que foi isso? O que foi isso? É aquele desgraçado. Vamos, ele está escondido. Ele deve estar por aqui. Apareça! Capitão, vamos procurar aquele filho da mãe. Vamos nos separar. Vamos. Chinapal, cadê você? Hein? Aparece, chinesinho. Eu sei que você está por aqui. Calma, calma, cadê ele? Aquele filho da mãe, ele quebrou a minha perna. Cadê ele? Eu não consigo andar. Fica calmo, fica calmo. Eu vou descer você. Me tirem daqui. Eu estou aguentando. Calma, eu já estou indo. Depressa, eu não estou aguentando. Me tirem daqui. Devia me ajudar. Eu estou abençoada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que você está fazendo? Me solta! Me solta! Para com isso! Não! 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 Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?